Agora à tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o secretário de Estado norte-americano, John Kerry. Ao vivo, a repórter Isabela Zevedo traz para a gente as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A reunião entre o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e a presidenta Dilma Rousseff durou aproximadamente uma hora aqui no Palácio do Planalto. Participaram desta, que foi uma visita de cortesia de Kerry ao Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Mauro Vieira, além do assessor especial para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. Ao sair do encontro, John Kerry deu um tchauzinho para a imprensa, não se aproximou dos jornalistas, mas disse que a reunião foi muito positiva e que espera ansiosamente a visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos em outubro deste ano. Esta foi a primeira viagem de John Kerry ao Brasil desde que assumiu o cargo de secretário de Estado norte-americano em fevereiro deste ano. E, Renata, os Estados Unidos são um importante parceiro comercial do Brasil. Nos últimos cinco anos, o fluxo de comércio entre os dois países cresceu 11%, passando de 53 bilhões para 59 bilhões de dólares. Os dados são do Ministério das Relações Exteriores, onde o secretário de Estado norte-americano esteve hoje com o ministro Antônio Patriota. Em uma reunião no Palácio do Itamaraty, os dois conversaram sobre parcerias estratégicas, esforços de paz no Oriente Médio e um novo acordo climático em 2015. Patriota também cobrou esclarecimentos do governo dos Estados Unidos sobre uma denúncia de interceptação de dados e informações de brasileiros e empresas instaladas aqui. O Brasil seria um dos países onde a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, na sigla em inglês, atuaria. Hoje, enfrentamos um novo tipo de desafio em nossa relação bilateral. Um desafio relacionado a notícias de interceptação de comunicações eletrônicas e telefônicas de brasileiros. E, caso as implicações desse desafio não sejam resolvidas de modo satisfatório, corre-se o risco de se projetar uma sombra de desconfiança sobre o nosso trabalho. Foram estabelecidos canais técnicos de comunicação, os canais políticos estão abertos, Esclarecimentos estão sendo solicitados, mas os esclarecimentos não são o fim em si mesmo. E ouvir esclarecimentos não significa aceitar o status quo. Precisamos descontinuar práticas atentatórias à soberania e as relações de confiança entre os Estados e violatórias das liberdades individuais que os nossos países tanto prezam. Em coletiva imprensa, John Kerry afirmou que as práticas da NSA são para garantir a segurança dos cidadãos norte-americanos e de outros países contra ameaças terroristas. Tanto o Brasil quanto outros países vão compreender perfeitamente o que nós estamos fazendo, por que e como, e esforçarmos sempre para fazer o que fizermos dentro do respeito dos nossos amigos e parceiros. O secretário norte-americano John Kerry confirmou ainda, aqui no Palácio do Itamaraty, que não vai ser possível liberar a exigência de vistos para brasileiros que querem entrar nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, é possível que durante a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Washington em outubro seja firmado um acordo para facilitar a entrada de brasileiros por meio do programa Global Entry. Dessa forma, nossos visitantes não passariam por filas de imigração nos Estados Unidos. Nesse particular, os progressos têm sido encorajadores, satisfatórios e poderíamos ter algum resultado a anunciar. E ainda hoje, Renata, o secretário de Estado norte-americano John Kerry se encontrou com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para discutir o Ciências Sem Fronteiras, o programa que concede bolsas de estudos a estudantes de graduação brasileiros no exterior. E segundo informações do Palácio do Planalto, o secretário de Estado já embarcou para os Estados Unidos.